Guimarães Jazz, 31ª edição. Reinvenção e superação do Guimarães Jazz traz gigantes e vozes do jazz ao festival. 12 concertos, jam sessions, oficinas de jazz com artistas como Diane Reeves, Linda May Hanhoe, Hamid Drake, David Murray, entre muitos outros e cerca de 80 músicos portugueses em cartaz. Guimarães Jazz, de 10 a 19 de novembro.